Mãe é quem cuida, quem acolhe e acalenta. É o refúgio dos filhos, é sinônimo de amor. Nós somos mães, portadoras da dádiva da vida. Ser mãe é uma bênção, é um talento dado por Deus. Feliz Dia das Mães, uma homenagem do talento de mulher e da TV Sudoeste a todas nós.